Você se chama Rafael Antunes. Joaquim descobre que Davi estava se passando por outra pessoa. Eu descobri que o Gabiru não se chama Rafael Antunes. Como é que é? E agora ele está muito perto de saber toda a verdade. O Gabiru roubou o documento do Rafael, é porque ele estava no mesmo trem. Inacerta, fugindo da polícia. Hoje, Além da Ilusão. O Gabiru roubou.